Minha filha tá complicado no mercado e não ficar chocado com o preço das coisas. Sabe o óleo de soja que você compra pra bater um bolinho? Subiu mais de 78% nos últimos 12 meses. A gente listou o aumento de vários alimentos e produtos aqui nessa reportagem. Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. O problema agora é que tá tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada. Nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições. Olá, passando por aqui pra fazer um super convite. Se você é uma das pessoas que passou a jogar mais online durante a pandemia, esse papo pra você. A gente tá ao vivo agora na Twitch pra falar sobre segurança no mundo dos games. Arrasta pra cima e confira. A chance de Bolsonaro conseguir um segundo mandato tá cada vez mais distante. Quem avalia dessa forma são integrantes de partidos do Centrão, que apontam o comportamento do presidente e a economia como as principais responsáveis por isso. Já se prepara que nessa madrugada ninguém dorme. Hoje começam as competições no atletismo e no judô na Paralimpíada, mas também vai ter natação, esgrima, tênis de mesa e outros esportes coletivos. Vem ver a programação completa. Você sabe o que tem por trás da aproximação entre Talebã e China? Aqui a gente vai levar em consideração três tópicos. Um, Xinjiang e Uigures. A preocupação da China é que a tomada do Talebã possa desencadear uma radicalização de Uigures, os muçulmanos chineses que ficam em sua maioria. Ser ou não ser? O que é ser homem pra você? A segunda live na Twitch do Aquele Assunto acontece nesta sexta-feira e vamos debater sobre masculinidade. Então arrasta aqui pra cima e confere tudo. A nova empresa que a gente não vai funcionar, não vai funcionar. E então os erros e erros e falhas custam real dinheiro. Mais uma reunião que podia ter sido um e-mail, né? A maioria dos trabalhadores odeia reuniões e por isso a gente precisa adotar algumas técnicas pra que elas sejam mais interessantes e produtivas, como uma curta duração e boa comunicação com a equipe. Fala aí pessoal, beleza? Sou Caio César e nessa sexta-feira, às 17 horas, eu vou estar lá na Twitch conversando um pouco sobre masculinidade com o pessoal do Aquele Assunto. Beleza? Vem com a gente e tamo junto. Você é tão envolvido? O meu defenso do professor Dobson não tem nada a ver com as minhas sentimentas para ele, que são completamente platônicas e profissionais. Todo mundo sabe que ela está em amor com ele. Você não tem make-up. O que? Não. É lindo. Não você nunca pensa sobre isso. Hoje vamos encerrar com um aviso e novidade. Sabe as músicas que a gente usa como trilha instrumental aqui no Drops? A gente preparou uma playlist com todas elas. Arrasta aqui pra cima pra ouvir e já conta pra gente. Querem também uma playlist com as músicas de encerramento? O que é isso? Tchau. Tchau.